Pra meu caso não vejo solução, nem remédio vendido a qualquer preço Vejo a cura mas não no endereço pra poder conformar meu coração Tô sofrendo de um mal de solidão e para isso não vejo só doutor A doença que eu tenho é uma boca e não tiro de mim por mais que tente Não existe receita inteligente nem remédio que curte a minha dor No meu peito se encontra uma filha, vou chorar mesmo sendo cabra macho Toda dor é doída, mas eu acho que a dor de amor é mais doída A mulher que escolheu pra ser querida hoje em vez de tanto ser dor No seu rosto eu não vejo mais a cor, mas queria rever na minha frente Não existe receita inteligente nem remédio que cure a minha dor Não existe outro alguém pra eu lhe amar, pra tirar do meu peito esse defeito Nem remédio que cure no meu peito essa dor que tem vem pra machucar Pode até existir quem possa amar, mas a ela eu não dou nenhum valor Que eu não quero, pois ser um traidor, que eu já tenho uma outra pretendente Não existe receita inteligente nem remédio que curte a minha dor Acho triste demais viver sozinho, que mulher desse mundo não me aceita Procurei um doutor e a receita não achei o remédio ou o carinho Tô bebendo cerveja um piscinho e vez por outro também tomo licor Mas se a vida não cura o sofredor de amor, toda hora eu tô doente Não existe receita inteligente nem remédio que curte a minha dor